Hoje eu recebi um e-mail de um inscrito e me passou algumas informações verdadeiras, porque eu chequei isso depois, verdadeiras sobre a cadeia logística. E eu quero fazer muito uma resenha com vocês sobre o futuro dos veículos no Brasil, tanto carros quanto motos. Mas eu sei que o nosso tema aqui, o nosso foco são as motocicletas. Mas eu vou transitar entre carros e motos nessa nossa resenha. Então senta que lá vem a história, vai ser um pouco longo, mas vale a pena porque eu vou falar muito sobre mercado. E como vocês sabem, eu gosto de contextualizar com geopolítica e economia, macroeconomia. E preciso deixar claro que todos os pontos que eu falar aqui não têm uma ideologia política. Tem um viés, mas não tem ideologia política. E aí para quem não entendeu o que é viés, procura entender o que é o viés e o que é ideologia política. Então não tem ideologia política. Eu sou apartidário quando eu falo de macroeconomia, quando eu cito economia, mas tem um viés. Eu tenho sim um viés. Eu sou um liberal. Então tem pessoas que acreditam que o liberal é o neoliberal, principalmente o pessoal de esquerda, o pessoal mais de esquerda e extrema, não o pessoal de esquerda. Mas a galera de extrema e esquerda, quando você fala liberal, a pessoa já coloca você como neoliberal. E eles nem sabem o que é neoliberal. E o pessoal de direita chama você de comunista. Porque você está... E diz que você está no meio do muro, em cima do muro. Então os liberais acabam sofrendo agressões dos dois lados. Tanto de quem é de extrema-direita, não do pessoal de direita em si, e não do pessoal de esquerda. Porque eu tenho muitos amigos de direita e de esquerda. Mas sempre os extremistas, tanto de esquerda quanto de direita, eles não conseguem fazer leituras. Porque eles só enxergam... Eles são muito... Ou é preto ou é branco, ou é branco ou é preto. Eles não conseguem entender o gradiente das coisas. Isso é uma limitação deles. Então eu preciso deixar claro que todos os meus posicionamentos têm viés, mas não têm uma ideologia. E é um ponto apartidário. E eu peço que debatam, discutam, façam os comentários respeitando a minha opinião. E aí vem o seguinte. Eu recebi esse e-mail hoje, que eu vou ler para vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo com a cadeia logística. E a cadeia logística, gente, que eu vou falar, é ir falando para todo mundo. Está com português bem básico e acessível para todos. Que eu gosto... Vocês sabem que eu tenho o hábito de falar de forma muito fácil para todo mundo entender. Então fica aí, que você vai entender um pouco do que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, é o navio que sai lá da Ásia e vem para cá. Então essa cadeia logística é o quê? É o navio que transporta as motos, as peças, os carros, as peças de carros. Por quê? Muitos produtos são fabricados na Ásia. Não aqui no Brasil. Mas tio Chico, tem muita peça paralela? Tem. Mas não são as... Não, é maioria. Essas peças paralelas, elas não contabilizam como a maioria dos modelos. Se você pensar, meu querido inscrito, minha querida inscrita. A maioria das motos vendidas no Brasil tem um modelo, que é o modelo 160 Honda. Correto? Mas a maioria dos modelos, modelos vendidos no Brasil, tem várias marcas, tem vários modelos. A maioria são importados, não são fabricados no Brasil. Modelos. Então temos um modelo mais vendido no Brasil, mas a maioria dos modelos são importados. Então a gente tem várias motos de várias marcas, de vários modelos e que não são fabricados no Brasil. E essas peças, elas são fabricadas fora do Brasil. E aí o que acontece? Essas peças, elas precisam ser transportadas para cá para o Brasil de navio. Porque é mais barato do que de avião. Só para vocês terem ideia, em algumas situações, durante o C-19, 2020, aquele caos que aconteceu no mundo, algumas peças e algumas montadoras, até mesmo a Honda, que de forma muito responsável, para não perder sua cadeia logística, trouxe peças da Ásia de avião. E o transporte de avião desse tipo de carga é caríssimo. Então não é viável, economicamente, transportar por avião. Por mais que vocês pensem assim, poxa, mas tem avião, é mais simples, mas é muito caro. Então o transporte marítimo é muito mais barato. Você consegue transportar toneladas de peças, de equipamentos, de veículos, de uma forma muito mais barata. E aí eu preciso trazer valores. Antes de 2020, um container, container, aquela caixa de metal que vocês veem no navio, que é empilhado, ali chama-se container. Tem alguns tamanhos de container, mas esse não é o ponto. A média de preço de um container, lá em 2019, era abaixo dos 2 mil dólares. Não se fala em reais, dólar. Dólar é a moeda mundial. Então, a média de preço de um container, que você pode tacar tudo ali dentro. Você taca carro, peça, obviamente que não é dessa forma. Existem regras, por exemplo, existem cargas que você não pode levar qualquer coisa. Existem cargas específicas, cargas inflamáveis. Por exemplo, baterias. Quando você transporta um veículo elétrico, você não pode transportar junto o carro com a bateria. São transportados separadamente. Depende da situação, tá? Depende. Tem, por exemplo, a BYD, ela tem o próprio navio. A BYD, se não me engano, tem 6 ou... Entre 6 e 8 navios. É porque eu não me lembro o número. Eu vou falar entre 6 e 8 porque eu posso estar enganado. Não, entre 7 e 8 navios. Só dela. Navios. Navio da BYD, tá? Não estou falando que é navio de terceiros, não. Então, a BYD construiu 7 ou 8 navios de transporte dos seus carros elétricos. Cada navio da BYD comporta 7.500 carros. Aqui no Brasil, recentemente, mês passado, ou foi no início desse mês de junho, aportou um navio da BYD que despachou mais de 6 mil carros. De uma tacada só. E eles têm entre 7 e 8 navios para poder distribuir carro no mundo inteiro. Até para vocês entenderem como algumas empresas, elas precisam tomar as próprias soluções de logística para não ficar dependendo de terceiros. O que são os terceiros? São empresas que têm os seus navios. Empresas de logística que têm os próprios navios. Então, você aluga um container e você vai ter aquele espaço no navio. Então, a BYD, entendendo que ela não pode ficar dependendo de terceiros, ela já mandou construir os seus 6, 7 a 8 navios para disparar seus veículos elétricos. Então, a BYD, ela tem a sua rede de navios para despachar navio no mundo inteiro. Essa é uma solução que, ao invés deles criarem uma fábrica, eles acabam despachando navio para o mundo inteiro. E aí, eles acabam sofrendo também as sanções econômicas de alguns países, aumento de imposto, protecionismo, porque eles acabam não construindo fábricas. E a forma do país barrar esse tipo de importação é aumentando a taxa, o imposto, que é o que o Brasil está fazendo. Mas, ainda assim, a BYD está tancando os impostos brasileiros e despachando carro aqui no Brasil. E vocês vão entender o que isso está impactando no nosso mercado. Não de forma negativa, mas vocês vão entender também como o Brasil é um país extremamente sem estrutura, um país que está sucateado nos portos e o quanto isso está afetando a nossa economia e o avanço do Brasil. Eu repito, isso não é um posicionamento político, isso é um fato. Não adianta você aí que está a favor do governo ou contra questionar o fato. Então, basta você pesquisar isso que eu estou lhe falando, essas informações, e você vai ver e vai entender que é um fato. Não é uma especulação. Não é uma notícia falsa. Isso tudo que eu vou apresentar para vocês são fatos. Então, vamos lá. Recebi um e-mail do Diogo, Diego, que eu mando o meu beijo. O Diego, eu não vou dizer o sobrenome dele, mas o Diego, ele me mandou um e-mail com as dificuldades de importações. E ele disse, Bom dia, tio Chico, sou seu seguidor e trabalho em uma fábrica, uma multinacional. Eu não vou dizer a nacionalidade. Ele trabalha em uma multinacional no Brasil. Estamos em sérios problemas com as importações, tanto de peças, CKD, ou revenda, reposição dessas peças. CKD, para você que está me assistindo, em inglês, é uma sigla, Completely Knocked Down. Ou seja, completamente desmontado. Então, você compra... Quando você importa um veículo, moto, por exemplo, as nossas motos, elas vêm para cá no regime CKD. Elas vêm completamente desmontadas num kit separado. Esses kits, eles vêm... Por exemplo, você vai pegar uma CB500X. A CB500X não é fabricada no Brasil. Ela é montada no Brasil. Então, essa moto, ela é fabricada na Tailândia. Pega a visão. A CB500X e a CB500F da Honda, elas são fabricadas. Ou seja, o motor, a fundição do motor, tudo é fabricado na Tailândia. Então, essa moto, ela é fabricada. Então, eles montam um kit. Então, ela vem com o motor e ela vem com todas as peças no kit. Então, a Honda Brasil, ela recebe esses kits separados, que é o CKD. E aí, na linha de montagem, as pessoas vão montando esses kits, como se fosse um Lego. Fechou? E ele continua. Eles estão tendo dificuldades de importações, tanto de peças CKD ou revenda em reposição, como de máquinas completas. E acredito que o mesmo acontece com as motos. Enviarei abaixo um texto que recebi do coordenador de COMEX. COMEX é Comércio Exterior. Que explica muito bem a situação atual e a perspectiva futura. E ele compartilha as informações de mercado que ele recebeu hoje, né? Hoje mesmo. Na realidade, a gente já virou o dia, mas foi no dia 12 de junho de 2024. E aí, vem aqui. Carriers Loading. Carriers Loading significa, em português, carregamento de transportadoras. Continuamos com navios cheios, com todos os armadores, sem exceção. Abaixo um pouco da situação de cada armador. Armador é a pessoa, organização responsável pela operação dos navios, deixando as embarcações em condições para o transporte de mercadorias. É, portanto, indispensável para a logística e funcionamento desse setor da economia global. Beleza? Então, a gente continuando aqui. Maersk. Informação de que já está com os navios cheios até o final de junho. HMM. Informa que está com os navios cheios e está enfrentando problemas de falta de equipamento. ZIN. Com problemas de espaço, mas tentando dar prioridade de espaço para Santos, Porto de Santos, Porto de Montevideo e Porto de Assunção. MSC. Está com rumores de liberar alguns espaços para Diamond Tier, que os fretes são mais caros com menos free time, onde pode chegar o frete de 10 mil reais por container. Em Shenzhen, eles estão com problemas de equipamento. Shenzhen é um porto na China. H-APAG. O APAG. H-APAG. Está com todos os espaços cheios para o mês de junho. Mesmo pegando Space Priority deles, não estão conseguindo espaço. COSCO. Teve uma melhora com os espaços essa semana, mas não tem priorizado o NVT e o IOA. Aí eu não sei quais são essas siglas, tá? Também não vou entrar em detalhes. CMA. Está cheio também, apesar do extra loader. Com falta de equipamento na maioria dos portos de origem. EMC. Está com os navios cheios, com preferência para carga leve. Seus portos de preferência são Santos, Buenos Aires e Paranaguá. PIL. Fretes com preços altos, porém sem espaço, mas com rumores de extra loaders. Vocês estão vendo que todos os armadores, todas as empresas que cuidam desses navios, que fazem a organização e tudo mais, todos informam navios lotados, sem espaço ou com preço absurdo. E aí vem aqui. Tendências de tarifas. Espera-se que os valores de frete aumentem após o dia 7 de junho. Ou seja, já foi. Em média, para 8.800 dólares por container para Santos, Porto de Santos. 9.000 dólares por container para Paranaguá. A falta de equipamento também é o que tem mantido os valores dos fretes altos. Calma que vocês vão entender isso. A falta de equipamento. Vocês vão entender. Informações extras. O Brasil ultrapassou a Bélgica por dois meses consecutivos e se tornou o maior mercado de importação de veículos de energia nova da China. Ou seja, veículos elétricos. O Brasil se tornou o maior importador do mundo. Um dos maiores, né? E ultrapassou a Bélgica. De acordo com os dados da Associação de Carros para Passageiros da China, o CPCA, a China exportou o total de 40.163 veículos elétricos puros e veículos elétricos a gasolina plug-in para o Brasil. Em abril, um aumento de 12 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Tornando o Brasil o maior importador do continente pelo segundo mês consecutivo. Ou seja, um dos maiores do mundo. Depois da BYD, a Great Wall Motors, GWM, também diz que sua fábrica entrará em operação neste mês. Aí eu não tenho essa informação da Great Wall, tá? Mais um tópico. Entendendo o motivo da alta demanda. Presta atenção. O Brasil e toda a América Latina se vê novamente às voltas com fretes internacionais irracionais. Depois da pandemia, tínhamos voltado aos patamares de 2019. Preço, né? Com fretes da Ásia aos portos bases de Santos, Rio de Janeiro, Itapoa, navegantes, etc. Do Brasil em torno de 2.500 dólares. E agora voltaram a ser cotados a 9 mil dólares. Ou mais, em alguns casos. E aí vem os motivos alegados. Presta atenção. Um. Os motivos desse aumento de preço, tá? 9 mil dólares, gente. Isso vai gerar um baita prejuízo. Eu vou explicar. Motivos alegados, hein? Primeiro. Guerra do Oriente Médio. Obrigando o desvio do canal de Suez. E alongando o tempo de trânsito da Europa para a Europa entre 10 e 15 dias. Com isso, sobrecarregaram os portos de Marrocos e Espanha na entrada do Mediterrâneo, causando ainda mais atrasos. Dois. Excesso de vendas de veículos elétricos no Brasil, que chegaram montados da China. E com o aumento do imposto de importação a partir de julho, os fabricantes de veículos elétricos compraram boa parte dos espaços nos navios para embarcar seus veículos. Deixando todos os demais importadores sem espaço nos navios. Ou seja, todas essas fábricas, a indústria brasileira importou tudo de vez para aproveitar logo para não pagar o imposto, tá? Porque a partir de julho vai aumentar e vai botar imposto. Então os caras aproveitaram todos os espaços que tinham para trazer tudo de uma vez só. E aí gerou esse caos que a gente está vendo com esses atrasos. E, gente, a gente está vendo agora, mas isso é retroativo, tá? São pelo menos seis meses isso aí. Seis meses para trás. Vocês vão entender o porquê de vários atrasos. Atraso da Triumph, da linha 400. Atraso da Super Meteor. Vários atrasos que vocês estão vendo em algumas motocicletas. Está aí o resultado. Vocês estão vendo aqui as informações. Isso não é dedução, não. É um fato. Três. Deficiência na infraestrutura portuária no Brasil. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui a culpa é nossa, Brasil. Deficiência de infraestrutura portuária no Brasil. Principalmente devido à parada do porto de Itajaí. A interrupção de 50% do porto de navegantes para ampliações. Previsto para dois anos de reformas. Forçando os navios a se deslocarem para outros portos. Causando sobrecarga do sistema e atraso no atracamento entre 5 a 8 dias. Gente, isso é absurdo. Comprometendo o ciclo de viagens desses navios em suas rotas. Olha que loucura. O Brasil está sem estrutura. Sem infraestrutura. Olha que loucura. Quatro. Em Manaus, devido à situação inacreditável do Rio Amazonas. Abaixo das condições de navegabilidade. Entre outubro e dezembro de 2023. Foram três meses. Todos os fabricantes locais. Ou seja, toda a Zona Franca de Manaus. Estão antecipando a chegada de materiais. E produzindo fortemente para a retirada dos produtos da região. Antes que o Rio baixe o nível novamente. Antes de se tornar impeditivo a navegação. Com isso, os fretes subiram exageradamente também. Ou seja, toda a Zona Franca de Manaus. Está se antecipando. Pelo menos seis meses. Para não ter o problema que teve no ano passado. Da Baixa do Rio. E várias montadoras. Inclusive o Picolé de Chuchu e a Amarra. Teve que parar sua produção. Para não diminuir sua produção. Porque não conseguia liberar suas motos. E foram três meses de problema lá. Com a Baixa do Rio. Amazonas. Ou seja, falta de infraestrutura. E problemas também. Com problemas climáticos e tudo mais. Que ocasionam isso. Mas vocês percebem que a localização lá. Da Zona Franca de Manaus. Gera tudo isso. Isso porque o Brasil não gera uma infraestrutura plural. Outras zonas francas. Para poder escoar a produção. Isso é um problema também de infraestrutura. Cinco. Quando falamos de uma alta demanda da BYD. No evento dos veículos elétricos montados. Ou seja, eles já vêm prontos para cá para o Brasil. Por isso que é montados. Esquecemos de que como esses carros possuem bateria. O armador carrega somente de 5 a 10% da sua capacidade. Devido a segurança de carga e das demais que estão no mesmo navio. Existe uma questão de segurança. Que parece que você não pode colocar uma quantidade. Ele está dizendo que você tem uma questão de segurança. Porque são veículos elétricos. Aí tem risco de combustão. Eu não vou entrar nessa questão. Porque eu não tenho conhecimento. Mas eu sei que existem regras bastante severas. Para a logística de veículos elétricos. Então eu não vou entrar nisso. Porque eu não tenho esse conhecimento profundo. Mas eu sei que existem. E aí eu agradeço ao Diego. O Diego ele me colocou aqui. Me sinto retribuído por ter me salvado de um consórcio. E ter me mostrado que não dá para pegar uma Rayabusa com primeira moto. E é isso. Diegão, obrigado pelo e-mail. Pelo carinho. E também eu estou retribuindo aqui. Essa sua mensagem. Essa informação que eu confirmei. Está tudo certo. Eu estou passando aqui para vocês. Não sem confirmar. Sem checar. E eu digo para vocês. Obrigado, Diego. Eu digo para vocês. Qual o impacto disso no futuro? Agora vamos lá. Deixa eu mostrar o que aconteceu hoje. Dia 12 de junho de 2024. Aconteceu isso aqui. As bolsas caíram. Bolsa no Brasil caiu. Despencou. O real desvalorizou. E o dólar pipocou. 5,40. O dólar passou praticamente aí 4 meses. Calmo. Tranquilo. Se vocês observarem aqui. Se a gente fizer aqui um levantamento. Porque a gente está falando de maio. Mas até maio. Até maio a gente viu aqui um dólar. Já subiu. Já passou da faixa dos 5. Mas até abril. A gente viu um dólar mais estável. E aqui a gente está vendo que. Olha só. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Um período. Porque tem um mês. 6 meses. Vamos pegar aqui. A gente está na faixa. Começamos o ano. O dólar também controlado. Abaixo dos 5 reais. Então a gente vê o dólar controladinho. Abaixo dos 5 reais. Quando chegamos em março. Passou dos 5. Mas caiu de novo. Mas sempre nos 4. Quando chegamos aqui no pico. Quando foi abril. 16 de abril. Passou dos 5 reais. Estourou de vez. E foi para 5,24. Desculpa. 5,28. E agora nós estamos aqui no rali louco. Mas sempre em subida. E a gente teve um pico. Chegou um momento. Ainda com as bolsas em operação. Que foi para 5,45. Mas não fechou. Não tinha fechado a bolsa ainda. Mas durante a operação da bolsa. Ontem. No dia 11. Chegou a bater 5,45. Mas durante a operação da bolsa. Mas hoje no dia 12. Fechou em 5,40. Tio Chico. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que os investidores estão saindo do Brasil. Estão tirando dinheiro do Brasil. Os investidores. Pessoas que investem na bolsa. É um mercado financeiro que é altamente especulativo. Eu preciso também deixar claro para vocês que o mercado financeiro é altamente especulativo. Então não trabalha só com fatos. Ele trabalha com fatos. Com dados factuais. Mas também trabalha-se muito com especulação. Então qualquer coisa dita por gestores, por presidente, por ministros. Qualquer coisa dita e solta. Pode ser um mal entendido. Pode ser uma frase mal colocada. Isso pode gerar um desbalanço no mercado. Que trabalha muito com especulação e também com fatos. Mas o grande ponto não é somente as questões internas do Brasil ou falas mal interpretadas ou falas infelizes dos gestores brasileiros. Mas também pela questão norte-americana. Então nós temos hoje uma situação global de recessão. E os Estados Unidos estão com a taxa de juros estável e alta ainda. Então o FED, que é o Banco Central Norte-Americano, ele não baixou a taxa de juros. Existia uma perspectiva de redução da taxa de juros norte-americana. Eles não baixaram a taxa de juros. A taxa de juros se mantém. Não subiu nem baixou. Isso quer dizer o quê? Quando a taxa de juros está alta, mesmo para um país desenvolvido como os Estados Unidos, eles não tinham a taxa de juros dessa pelo menos há uns 40 anos. 30 e poucos, quase 40 anos. Isso quer dizer mais rentabilidade para quem trabalha com dinheiro aplicado. É o que eu digo para vocês. Estamos vivendo um momento de quem tem dinheiro deixa aplicado para poder render. Taxa Selic lá em cima, taxa de juros lá em cima. Quem tem dinheiro aplicado, o dinheiro vai rendendo. É a mesma filosofia para quem vai botar dinheiro lá fora, ou seja, os investidores. Quem é gringo, está com dinheiro colocado aqui no Brasil, que até o início da guerra lá da Ucrânia e da Rússia, estava valendo a pena botar dinheiro no Brasil. Por quê? Rússia em guerra, Ucrânia em guerra, muitos países ali no Quiproquó botaram dinheiro no Brasil. As bolsas começaram a mandar bem, trabalhar bem, trabalhar em alta. Mas agora, com os Estados Unidos com a taxa de juros mais alta nos últimos 12 meses, talvez mais, 24 meses também. Mas nos últimos 12 meses ficou muito mais interessante botar dinheiro lá nos Estados Unidos, porque a taxa de juros está alta, ou seja, a rentabilidade. E os Estados Unidos é a economia mais confiável do mundo. Então, com a negativa do governo brasileiro de reduzir gastos, isso acabou diminuindo a pontuação do Brasil para outros aferidores de economia. A resistência do país em diminuir seus gastos. algumas falas mal entendidas ou infelizes dos gestores do Brasil, presidente, ministro. E aí eu tenho que equilibrar muito a minha fala para não ficar parecendo que o presidente só falou bobagem, ou o ministro só falou bobagem. Tem muito do misto de bobagem e de falas mal interpretadas. Eu tenho acompanhado ambos os vieses, tanto o viés de esquerda quanto o viés de direita. E eu entendo que algumas falas são mal interpretadas e outras falas são infelizes. mas o que eu entendo como fato é que o Brasil não diminuiu seus gastos e isso é péssimo. Ou seja, gasta a torta direita, aumenta o imposto e não tem nenhum compromisso em diminuir esses gastos. Gastos públicos. Então, é gastar, mas não quer diminuir o gasto e quer aumentar o imposto. E isso fica muito complicado até mesmo para os investidores que veem o Brasil como um país muito instável para essas coisas. Então, o que ele faz? Ele tira o dinheiro do Brasil e bota nos Estados Unidos que está com a taxa boa. Existe uma previsão de que até setembro a taxa de juros diminua. E aí pode ser que a partir de setembro volte para o Brasil alguns investidores, alguns investimentos, mas até setembro é muito chão. E cada mês, cada momento desse, tendo uma oscilação dessa, principalmente do dólar, afeta a nossa vida. O café fica mais caro, o cafezinho lá que você vai tomar na padaria, o pão fica mais caro, o carro fica mais caro, para a moto ficar mais cara. E aí pode gerar o quê? Aí a gente vem para a nossa realidade. Falei de geopolítica e falei também, antes de eu puxar para a moto, para fechar o nosso raciocínio, eu preciso falar que também existem as questões da logística dos navios, como vocês viram lá nas justificativas, os rutsis lá no Iêmen. Ainda existe pirataria. Está rolando a pirataria. Então, todos esses armadores, eles precisam contratar segurança, eles precisam mudar um pouco a rota, eles precisam ter alguns cuidados, isso tudo onera. Imagine, é como se você estivesse com a carga num caminhão, e você tem uma carga valiosa, você não vai deixar o caminhão passar lá no trevo do Ibó, de noite, sem nenhum tipo de escolta. Só um doido. Sabe que lá o trevo do Ibó é o bicho pega, você vai ter que passar lá, porque tem que passar de noite lá, você vai ficar sem escolta. Não, você tem que botar uma escolta, uma escolta pesada, para passar no trevo do Ibó, de noite, de caminhão, carregando um monte de iPhone. Então, é isso que está acontecendo lá, bem na costa do Iêmen, com os rutsis. Então, gente, tem muita coisa que está acontecendo e que atrapalha, que você pensa assim, não, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. Está tudo interligado. Nós vivemos uma sociedade global, uma economia global, e o Brasil é um país desindustrializado, sem infraestrutura. Vocês viram, tem porto aí com 50% de operação, que não consegue atender, tem porto que não atende porque o rio não está alcançando a vazão correta para poder atracar navio, o que quer que seja, e a gente tem uma zona franca de Manaus isolada do resto do país por insistência política e uma teimosia, interesses políticos e o nosso país não avança. E outras questões econômicas, ideológicas, políticas que atrapalham. E nós vamos sofrer por isso. Por quê? O dólar bateu 5,40, fechou a bolsa, 5,40, galera. Agora, trazendo para a nossa realidade de moto para eu fechar o raciocínio. O que isso afeta a gente, o Chico? Afeta que isso pode gerar um rebuliço numa JTZ da vida, numa JTA da vida, que os caras já são emocionados, dizer assim, vamos aumentar o preço da linha 350. Por quê? Porque aumentou o dólar. Aumentou o dólar. E aí, pronto, aumentou. Aí vem a Royal Infield, vamos aumentar o preço da Royal. Por quê? Porque aumentou o dólar. Sendo que pode baixar lá mês que vem. Mas isso, só isso aqui, já é justificativa para esses caras aumentar. Porque vocês já viram, no ano passado, a JTZ, quando deu aquele caô, dizendo que não porque aumentou o preço do container, aumentou o preço do dólar, porque os alienígenas passaram lá em Goiânia, lá em Goiás. Aumentou. E depois, quando baixou o dólar, baixou a moto, não baixou. Aumentou. Então, tudo isso gera motivo para algumas montadoras fazer o que eles querem, aumentar o preço. E todo o planejamento dessas empresas, eles compram moto no dólar de lá de trás. Então, toda a empresa, não tem nenhum trouxa ali, eles fazem uma compra com planejamento para três, quatro, seis meses. Quatro não, de três a seis meses. Então, existe uma projeção de compra de três a seis meses. Então, quando eles compram motos, eles fazem essa projeção. Eles compraram no dólar X, eles vão vender, já tendo a projeção para a próxima compra, ou seja, daqui a seis meses, daqui a doze meses, mas eu acredito que seja de seis em seis meses. Então, eles fazem essa projeção, mas, tudo isso pode se tornar justificativa para aumentar a moto. Principalmente, quando a maioria dos modelos vendidos, modelos, são modelos importados. Quando a gente fala de Honda, mas, tio Chico, então a CG não vai aumentar o preço? Pode ser que aumente sim, porque a Honda, ela monta a CG, ela fabrica a CG aqui, mas a matéria-prima é importada, não é brasileira. A matéria-prima é importada. Vários componentes que estão lá na CG, que você compra, que é fabricada no Brasil, mas são produtos importados, são equipamentos, são peças importadas. Então, hoje, 100% da indústria brasileira depende de produto importado. Não tem conversa. Até o pão que você come é um produto, é um substrato, tem um substrato importado. Não tem jeito. A nossa economia é uma economia dolarizada. O café que você toma, o pão que você come todo dia, está afetado pelo dólar. Então, não caiam na ilusão de se fechar em si, pensando que isso não afeta na sua vida. Sim, afeta. E aí agora, chegando ao ponto da logística. Sim, tua moto vai atrasar, teu carro vai atrasar. Por quê? Eu já falei da cadeia produtiva. Isso não conta só a moto em si, mas peças. Está tudo dentro desse navio, gente. Peças, motos, motos em kit, CKD, carros, carros completos quando se fala em carro elétrico, carros também desmontados, que vêm montados. Então, tudo está dentro desses containers. Então, quando a gente fala de logística, peças, veículo, está tudo lá, gente. Então, teremos peças atrasadas, problemas de logística com peças. E é o que vocês estão vendo em 100% das montadoras. Não adianta dizer que Honda é Honda, vai dar zerda em algum momento quando você precisar de uma peça mais complexa, de uma CB500X, de uma CB300F, que tem peças importadas, tem peças que são fabricadas lá fora. Até mesmo de uma CG, talvez tenha um componentezinho lá que ele não seja fabricado no Brasil. Mesmo que tenhamos aí uma pá de empresas fabricando peças paralelas, não originais. Ou peças como é que são originais, mas genuínas. Enfim. Mas, teremos algum tipo de problema de logística. E todas as montadoras vão passar por isso. De carro, de moto, não interessa. De caminhão, todas vão passar por isso. Porque a cadeia logística voltou ao caos. E tudo isso se resume na falta de estrutura do Brasil, gente. Porque se a gente tivesse estrutura para receber mais navios, para girar mais, a gente com certeza não teria esses problemas. Porque, beleza, a gente aumentou o consumo de carro chinês. Isso é uma coisa que o Brasil está pelo menos 10 anos atrasado em relação a Europa e Estados Unidos. Agora que está vindo a eletrificação, o carro elétrico aqui, ou carro híbrido, pluguinho, o que quer que seja. Mas, a gente tinha que estar preparado para poder receber isso. Imagine o tanto de potencial de consumo do Brasil e o quanto nós estamos despreparados e como nossos governantes são incompetentes. Como a gente tem tanto recurso, como a gente tem dinheiro. Onde é aplicado esse dinheiro? Esse dinheiro vai para onde? Vocês já pararam para pensar? Então, você que está buscando uma moto, seja uma moto importada, uma moto que é fabricada lá fora e montada no Brasil, entenda, compre, mas saiba que em algum momento pode ser que você tenha um problema de peça, tem que esperar mais. Não adianta você arrancar o cabelo da cabeça ou arrancar o cabelo do Fufu à pinça. Isso é uma coisa que todas as montadoras estão passando por isso. Tio Chico, você está passando o pano. Não, eu estou trazendo informação. Você faz o que você quiser com essa informação. Eu não estou criticando a indústria. Eu estou mostrando um fato para você entender que neste caso a culpa é do Brasil, da estrutura do nosso país, do governo, dos governantes de várias décadas que sempre ignoraram essa situação do nosso país. E para você entender que quando a gente começa a ter um certo acréscimo de consumo, a gente vai ter esse tipo de problema. Ou quando a gente abrir os portos para novas empresas, ou quando nós tivermos produtos novos chegando, vamos ter esse tipo de problema. Que é o que está acontecendo agora. invasão dos carros chineses, invasão de algumas montadoras indianas de motos. Vocês estão percebendo que está vindo muita moto aqui, mas existe um gargalo produtivo, um gargalo logístico tremendo no nosso país pela incompetência dos gestores. Da Zona Franca de Manaus, que eu não sei porque ali existe somente aquela zorra, deveria, com todo respeito aos manauaras, mas não deveria só existir a Zona Franca de Manaus, deveríamos ter mais duas pelo menos para poder fomentar mais a indústria no Brasil. A gente tem um governo que não fomenta a indústria, muito pelo contrário, ele protege, ele não, não existe esse plano do Alckmin, não tem nenhum tipo de fomento à geração de novas indústrias, e sim de proteção. Então é um governo completamente equivocado, e eu estou dando a minha opinião, sem uma ideologia política, mas tendo a visão de que eu quero que o Brasil cresça na indústria, e que também tem um pouco de balanço de importação e de desenvolvimento interno de indústria, mas como é que a gente faz isso? Se a partir do momento que a gente começa a aumentar o consumo, o Brasil não tem estrutura para receber esses navios, não tem infraestrutura. Então, você que vai comprar uma Royal, você vai ter algum momento problema com peça, você que vai comprar uma BMW, uma Triumph, uma Harley, uma Honda, uma Yamaha, você vai passar por isso em algum momento. E eu estou mostrando o fato aqui, não adianta você arrancar o cabelo da cabeça ou do Fufu a pinça, você vai ter esse problema. Como é que resolve, tio Chico? Agora não resolve, você vai ter que simplesmente ter a consciência disso que eu estou falando, porque não é a curto prazo que se resolve infraestrutura logística no Brasil. É um fato, eu só estou passando o fato e fazendo você entender que existe um problemaço no Brasil de infraestrutura. E, para fechar, mesmo agora, teremos atraso na, muito provavelmente, se você está esperando o Himalayan 450, como eu falei com o Sr. Patini e o Renato Ferri, dois queridos lá da Royal, e eu ainda apertei eles, falando, vocês acham mesmo que vai ter Himalayan 450 para esse ano? Eu repito para vocês, e como eu falei para o Sr. Patini, duvido. Por causa disso, esse tipo de problema vai atrasar. Não é porque eles não queiram trazer, mas não tem como. A logística, a infraestrutura do país impede, não favorece, inclusive para poder até entregar esses produtos na Zona Franca de Manaus ou nos portos brasileiros. Não tem como. A própria BYUD, ela já resolveu isso com seus próprios navios. Ela já entendeu que ela não pode depender de terceiros, de outros armadores. Ela já tem os seus sete, oito navios, como eu falei no início dessa resenha, para poder despachar seus veículos no mundo inteiro. A BYUD se adiantou, porque para construir um navio daqueles são anos. Mas, e a outra cadeia? E as outras indústrias? E as montadoras? Então, eu vejo que esse ano muitas motos vão ter aí, a gente vai ter falta de motos, tá? atrasos, atrasos de peças e alguns lançamentos atrasados por causa dessa cadeia logística prejudicada. Isso não é uma crítica à indústria, não é uma crítica às montadoras, não é, mas é uma apresentação de um fato que só demonstra o quanto o nosso país é frágil, tem uma infraestrutura precarizada, frágil e que a gente não comporta um boom de consumo e um boom de invasão de novas montadoras, porque quando vem um monte de montadora que oferecem novos produtos para a gente e oportunidades de consumo, o país simplesmente colapsa nessa estrutura. Pense nisso. que é FU FU FU-MENTÓR FU-MENTÓR Hola em tienes e que é FU FU-MENTÓR Organiza-se esse pulvera Fufu-mentor Fufu-mentor É que é Fufu-mentor 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 Fufu-mentor